A Peppa e George estão vestidos com suas roupas de banho, a mamãe está vestida com sua roupa de banho, e o papai está vestido com a sua roupa de banho. Como está muito quente, precisam do protetor. É muito grudento e erga. Quanto barulho por nada. É, hoje todos precisamos do protetor. Vem, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. Fácil, fácil. A Peppa segura a mangueira e a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai Bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma. Seguro meus óculos, por favor. Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina. Por favor, não espirra água na gente, papai. É claro que não vou espirrar água em vocês. Eu preciso de um trampolim mais alto. Papai, cuidado, por favor. É, não espirra água, papai. Não se preocupe, Peppa. Não espirra água na gente, papai. Eu disse que não ia espirrar. Obrigada, papai. Muito bem, papai. Eu não preciso de toalha, Peppa. Eu tenho um jeito especial de me secar. O papai espirrou água em todo o mundo. Ah, papai. Desculpa, pessoal. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! A água está fria. Está bem quentinha. Ah! Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Ui! Papai, eu adoro vir à praia. Por favor, pegue um balde. Claro, papai. Peppa, pegue sabão. Está bem, papai. E George, pegue a minha raquete de tênis. Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis. O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água. Depois do sabão. E agora a raquete de tênis, por favor. Obrigado. Agora olhem só. O papai fez a sua própria bolinha de sabão. Vamos lá, pessoal. Cuidado, papai. Pode escorregar e cair. Eu estou bem. Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Tio! Uau! O papai fez a maior bolha de todas. Puxa vida. Entornei todo o líquido de fazer bolhas. Agora não podemos mais fazer bolhas. Mas podemos brincar de pular em poça de lama. Olhem. O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama. Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Olhem. O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Estilo. Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é minha brincadeira favorita. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. A Emily adora ficar pulando em poça de lama. Parece divertido. Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela. E vejo que fez vários amigos novos. Fiz! A Emily Elefante é minha amiga. E também é minha amiga. E minha! E minha! E minha! E minha! Emily, de quem você gosta mais? Eu gosto... Da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa. Coitadinho do peixe. Ele está preso. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho. Tchauzinho. Eu adoro piscina natural. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai Bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem, ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma. Seguro meus óculos, por favor. Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina. Por favor, não espirra água na gente, papai. É claro que não vou espirrar água em vocês. Eu preciso de um trampolim mais alto. Papai, cuidado, por favor. É, não espirra água, papai. Não se preocupe, Peppa. Não espirra água na gente, papai. Eu disse que não ia espirrar. Obrigada, papai. Muito bem, papai. Eu não preciso de toalha, Peppa. Eu tenho um jeito especial de me secar. Papai! O papai espirrou água em todo mundo. Ah, papai. Desculpa, pessoal. Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado. A mamãe está calçando suas botas. O papai está calçando suas botas. O George está calçando suas botas. A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos. O George vai brincar no capim molhado. Puxa! A Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos. Eu não posso brincar no capim molhado, George. O George adora pular em poça de lama. A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama. A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de pular em poças de lama. Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando suas botas. A Peppa está calçando suas botas. Se você for pular em poça de lama, tem que calçar suas botas. A Peppa é um castelo de areia. Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça para baixo. Damos uma batidinha nele. E alakazam! Um castelo de neve! Castelo de neve! Eu adoro praia! Eu adoro a neve! Eu adoro muita praia e a neve! Puxa! O George deixou sua esponja cair numa poça de lama. George! Está deixando o carro todo sujo de novo. Eu vou tirar a lama. Peppa, filha, não use a... Água suja. Puxa! A Peppa jogou água suja de lama no carro todo. Ah! Tudo bem. Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira. Sim, sim! Eu posso segurar? A Peppa segura a mangueira... E o papai abre a torneira de água. Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Ah! Ah! Papai, por favor, feche a torneira! Oh! Não se apavore! Puxa! Todos estão molhados. Mas o carro foi lavado. Todos nós fomos. Hoje está chovendo. Peppa, George, coloquem a capa de chuva. Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva. Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva. George, você precisa ficar de chapéu. Por quê? Porque você não pode se molhar. Por quê? Porque pode ficar resfriado. Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu. Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama. Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva. Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora. Ah, George! Cadê o seu chapéu? Atchum! O George pegou um resfriado. Atchum! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Pardo. Doutor Urso Pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, doutor Urso Pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Atchum! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho, vou colocar você na cama. A Peppa e o George encontraram uma poça de lama. A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama. Primeiro eu! Está tão frio que a poça congelou. Ela está muito escorregadia. Isso não tem graça. Aqui estão a mamãe e o papai. Que ótimo! Uma poça de lama? O papai adora ficar pulando em poças de lama. Espera, papai! Foi por pouco. Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio. Papai, as poças estão congeladas. Não podemos pular nelas. Tudo bem. Vamos dar pão para os patos. Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Olá, patos. Trouxemos pão para vocês. Os patos gostam de pão. Está tão frio que o lago congelou. O gelo é muito escorregadinho. Desculpa por ter rido, Dona Pata, mas foi engraçado. Está começando a nevar. Neve! A Peppa e o George adoram a neve. George, vamos pegar flocos de neve? A Peppa e o George estão pegando flocos de neve. O George pegou um floco de neve. A Peppa pegou um floco de neve. George, você também quer aprender a patinar? Não. Vamos, George. É divertido. Eu te ensino. Primeiro você tem que... George, volta aqui. Eu estou te ensinando a patinar no gelo. Mas que surpresa. O George patina muito bem. Uau! Olha o George! Muito bem, George. Agora você tem que aprender a parar os patins. Muito bem, George. Você é fabuloso, George. Sim, você foi muito bem, George. George, para a primeira lição. Vamos, vamos patinar mais. Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo. Todos adoram patinar no gelo. A mamãe e o papai me ensinaram a patinar no gelo. Mas eu ensinei ao George. Isso é impossível! Eu não quero patinar no gelo nunca mais. Não se preocupe, Peppa. Todo mundo cai quando está patinando. Até eu mesmo caio. Olhe só para mim. Eu vou andar e... Puxa! Papai bobinho! George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado. Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar. Patinar é fácil, Peppa. É só empurrar com seu pé e deslizar. Empurra, empurra, desliza. Viu? Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Isso é muito fácil. Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe. Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Muito bem, Peppa. Olha para mim. Eu estou patinando. A Peppa está indo muito bem. É. Sou uma ótima professora. Mais devagar, Peppa. Ou vai esbarrar em alguém. Não se preocupe, mamãe, porque eu já sei patinar muito bem. Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar. Oh. Ah, não sei parar. Cuidado! Uh! A mamãe te ensinou a patinar e o papai te ensinou a cair. Sim. E eu já sei cair muito bem, papai. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca. Oi, pessoal. Richard, segure essa prancha. E comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? É. Ai! O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard. Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Viva! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Oh! A Rebeca chegou com a sua mãe. Olá, pessoal! Olá, Rebeca! Estamos brincando com os barcos. Eu queria ter um barco. A Rebeca não tem um barco. Eu tive uma ideia. Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal. Eu só preciso de uma página. Que página eu vou usar? Política, esporte... Ah, moda! Ah, papai de moda, não. Está bem. Eu vou usar a de política. Quando eu era um porquinho, eu costumava dobrar o jornal desta maneira. O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel. O papai fez um barco de papel. Obrigada, Sr. Pig. O George também quer um barco de papel. Eu acho que não preciso da página de esportes. Por favor, faz um para mim. E para mim. E para mim. Claro que faço. O papai está fazendo barco de papel para todo mundo. Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe. Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado. Todo mundo respirando fundo. Um, dois, três e... Temos um vencedor. De quem era a página de esportes? É o barco do George. O George foi o vencedor. Viva! Eu adoro barcos. Os que eu mais gosto são os feitos de papel. Eu também! Coitadinho do peixe. Ele está preso. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho. Eu adoro piscina natural. Um castelo de areia. Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve. Podemos fazer um castelo de neve. Primeiro, enchemos os baldes com neve. Viramos o balde de cabeça para baixo. Damos uma batidinha nele. E... Alakazam! Um castelo de neve! Castelo de neve! Eu adoro praia! Eu adoro a neve! Eu adoro muita praia e a neve! A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo. Tem tantos botões neste carro novo. O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver. Janelas mágicas! Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei. Vamos ver. Adorei esse carro novo. Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama. George, está deixando o carro todo sujo de novo. Eu vou tirar a lama. Peppa, filha, não use a... Água suja. Puxa, a Peppa jogou água suja de lama no carro todo. Tudo bem. Vamos usar a mangueira pra limpar essa sujeira. Sim, sim! Eu posso segurar. A Peppa segura a mangueira e o papai abre a torneira de água. Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Papai, por favor, fecha a torneira. Oh! Não se apavore. Puxa, todos estão molhados. Mas o carro foi lavado. Todos nós fomos. Que barulho estranho é esse? Peppa! George! Depressa! Venham pra casa! Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho. Foi um trovão, Peppa. Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva. Depressa, entre antes de começar a chover. Não precisam ter medo. A chuva ainda está muito longe. O céu está ficando cada vez mais escuro. Vai haver uma tempestade. Peppa, George, trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro. Ótimo. O senhor dinossauro está a salvo. O Teddy! Eu deixei o Teddy no jardim. Ele vai se molhar. Não se preocupe, Peppa. O papai vai resgatar o Teddy. Papai, é melhor se apressar porque já vai começar a chover. Eu sei tudo sobre tempestades. Ainda vai demorar a chover. Como eu disse, vai demorar para começar a chover. Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado. A mamãe está calçando suas botas. O papai está calçando suas botas. O George está calçando suas botas. A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos. O George vai brincar no capim molhado. Puxa! A Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos. Eu não posso brincar no capim molhado, George. O George adora pular em poça de lama. A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama. A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama. Todos gostam de pular em poça de lama. Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando suas botas. A Peppa está calçando suas botas. Se você for pular em poça de lama, tem que calçar as suas botas. A Peppa está calçando 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 suas botas. A CIDADE NO BRASIL